Meu Deus será que nunca mais vou te esquecer Se eu me engano, viciando outro corpo e lembrando você Meu Deus será que nunca mais vou te esquecer Se eu me engano, viciando outro corpo e lembrando você Meu Deus será que nunca mais vou te esquecer Se eu me engano, viciando outro corpo e lembrando você Se eu me engano, viciando outro corpo e lembrando você Se eu me engano, viciando outro corpo e lembrando você O que? Se eu me engano, viciando outro corpo e lembrando você Viciando outro corpo e lembrando você Meu Deus será que nunca mais vou te dizer Se eu me engano, viciando outro corpo e lembrando você Em São Paulo eu cheguei Eu cresci um dia, um destino e um lugar Fugir da realidade Fui sustentando a saudade Aquela cidade foi deixando pra trás É que este meu desafio É uma mulher invulente Amor de frente, olhar de serpente É o doce veneno de me satisfaz Conversando com a senhora Pra encontrar o certo alguém Será que me torne Ou tudo acaba enganando em nada Se ontem eu, por lá, passei Saudade me abertou, mas não parou Minhas mãos me deram filmes no volante O que é você Eu quis surgir do destino Fugir da minha realidade Me sufocando a saudade Aquela cidade foi deixando pra trás É que este meu desafio É uma mulher invulente Amor de frente, olhar de serpente Amor de frente, olhar de serpente